No vídeo de hoje eu vou te mostrar 4 alternativas baratas e saudáveis para substituir a carne vermelha, que infelizmente está muito cara. Me conta nos comentários quanto está o quilo da carne na sua cidade. Mas fica tranquilo que hoje você vai conhecer alimentos que conseguem entregar uma quantidade de nutrientes parecida com a da carne de boi, às vezes até mais saudáveis e o mais importante, que não vão pesar no seu bolso. Começando por uma opção bastante popular que é querida pelos fãs da academia, o frango. O frango é de longe um dos substitutos mais comuns da carne vermelha. Aliás, é a carne mais consumida do Brasil. E isso não é por acaso. Com a perda do poder de compra do nosso dinheiro, o quilo de um peito de frango chega a ser 3 a 5 vezes mais barato que o quilo de cortes bovinos, como assém, filé mignon e contra filé. E o melhor é que o frango, além de acessível, é uma fonte de proteína extremamente saudável quando comparado com a carne vermelha. O grande problema da carne vermelha, pessoal, é o alto teor de gordura saturada. O consumo excessivo dessa gordura aumenta o colesterol do sangue e, com isso, o risco de entupimento das artérias e infarto, em um processo que eu expliquei nesse vídeo aqui. Enquanto 100 gramas de acém bovino tem 18,4 gramas de proteína, 17,4 gramas de gorduras totais e 6,3 gramas de gorduras saturadas, os mesmos 100 gramas, só que de peito de frango tem 22,5 gramas de proteínas, um pouco mais que a da carne, e só 2,6 gramas de gorduras totais, sendo apenas 0,5 gramas de gordura saturada. Sim, o frango é uma fonte de proteína muito mais magra. Se o preço do peito de frango não tiver em conta, outros cortes de frango, como coxa, sobrecoxa e asinha também são boas opções. Eles têm um teor de proteína parecido com o da carne vermelha, com um pouco mais de gordura que o peito de frango. Por exemplo, 100 gramas de coxa, sem osso, tem 23,9 gramas de proteína, 5,9 gramas de gorduras totais e 1,6 gramas de gorduras saturadas. E aqui vão as quantidades desses nutrientes da sobrecoxa e da asinha. Pausa o vídeo para conferir porque é bom dar uma variada na sua alimentação também, ao invés de ficar comendo só peito de frango todo dia. Para todos os tipos de frango, se você puder preparar ele sem pele, grelhado ou no forno sem óleo, ao invés de frito, vai ser uma excelente escolha. Mas o frango não é a única carne além da carne vermelha. Muita gente esquece que peixe também é carne e existe uma opção popular, saudável e muito barata. A sardinha. A sardinha é um peixe barato, fácil de achar no mercado e com uma grande diversidade de nutrientes, o que a torna uma excelente alternativa para carnes. Existe a opção de comprar sardinha inteira, mas os benefícios valem também para sardinha enlatada, que é uma mão na roda especialmente nos dias que você está com preguiça de cozinhar. E é por isso que eu vou focar nas sardinhas em lata nesse vídeo, apesar de que uma sardinha milanesa é tudo de bom. 100g de sardinha enlatada em água fornecem cerca de 20,8g de proteína, com 10,4g de gorduras totais e 2,6g de gorduras saturadas. É mais proteína e bem menos gordura do que a carne vermelha. Mas um dos grandes diferenciais da sardinha não é só isso, mas sim o seu alto teor de ômega 3, um tipo de gordura essencial que precisa ser obtida pela alimentação, como eu também expliquei nesse vídeo aqui. O ômega 3 é crucial para manter a saúde do coração, ajudando a reduzir os níveis de triglicerídeos no sangue, a regular os processos inflamatórios e a aumentar a elasticidade dos vasos sanguíneos. É por isso que a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda fazer duas refeições com peixe por semana. E um detalhe surpreendente da sardinha é a sua riqueza em cálcio, mais até do que o leite, pessoal. Enquanto a carne vermelha e o frango tem só cerca de 5mg de cálcio, 100g de sardinha enlatada podem fornecer até 240mg, o que é ótimo para a saúde dos ossos, prevenindo osteoporose e fortalecendo os dentes. Todo esse cálcio vem das espinhas da sardinha, aqueles ossinhos que você come ali no meio sem perceber. Você sabia desse poder da sardinha? Eu acho que essa informação vale o seu like, né não? Mas nem tudo são flores. Todos os valores que eu falei são para sardinha com água, água. Mas tem sardinha em óleo, com molho de tomate, com molho de muqueca, olha só. É uma variedade enorme e você precisa ficar atento ao rótulo, evitando produtos que incorporam açúcar, amido modificado e muitos conservantes na sardinha. Tudo isso aumenta o teor de carboidratos e diminui as proteínas, além de aumentar as calorias do produto. Então prefira as marcas mais naturais que tem só sardinha, sardinha no óleo ou em algum molho minimamente processado. E bora para o próximo item da nossa lista de compras. Até agora eu te mostrei diferentes tipos de carne. Mas será que tem alguma alternativa sem carne? Que tem os mesmos benefícios nutricionais? Chegou a hora de falar da polêmica dos ovos. Me conta aí nos comentários quantos ovos você come por dia. Essa é polêmica. Alguns dizem que o ovo aumenta o colesterol e que só pode comer um ovo por dia. Outros alegam que o ovo é o alimento mais nutritivo do mundo e que pode ser consumido sem moderação. E você, o que você acha? A gente só consegue dar um veredito olhando para os nutrientes e para a ciência. 100g de ovos, o que equivale a 2 ovos médios, fornece cerca de 12,6g de proteína, 30% a menos do que a carne vermelha. Por outro lado, eles entregam 9,5g de gorduras totais e 3,1g de gorduras saturadas, menos da metade da carne. Olhando exclusivamente para proteínas, você teria que comer cerca de 3 ovos no almoço e 3 ovos no jantar para chegar na quantidade de proteína que 2 bifes de 100g de carne vermelha oferecem. E em uma semana estamos falando de 42 ovos por pessoa. Haja nariz para aguentar os gases. Mas mesmo que você tenha como estocar essa quantidade de ovos na sua casa, o ovo carrega um problema em potencial. O alto teor de colesterol. Enquanto 100g de carne, frango e sardinha tem cerca de 60 a 75mg de colesterol, 100g de ovos tem cerca de 342mg. Comendo 6 ovos por dia, você consumiria cerca de 1g de colesterol todos os dias. Isso já foi considerado um problema. As recomendações antigas falavam que a ingestão máxima de colesterol por dia tinha que ser de 300mg para não aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Então um ovo já quase estouraria esse valor. Mas as manchetes que demonizam o ovo não falam que essa recomendação não existe mais. Estudos mais recentes mostram que não existe uma relação direta entre o quanto você come de colesterol e o quanto de colesterol você tem no sangue. Isso mesmo, porque o fígado tem mecanismos para regular a quantidade de colesterol que absorvemos pela alimentação. Se você come mais colesterol, ele reduz a produção própria de colesterol e também aumenta o HDL, uma proteína que captura o colesterol do sangue e leva para o fígado. É por isso, inclusive, que a HDL é chamada de colesterol bom. E a maioria dos estudos que avaliaram o impacto dos ovos no risco de doenças cardiovasculares viu que, apesar deles terem alto colesterol, comer mais ovos pode até diminuir o risco dessas doenças. Mas tem um ponto de atenção, galera. Algumas pessoas não conseguem metabolizar bem o colesterol da dieta. São as que têm predisposição genética a lidar mal com gorduras no corpo. Se você é uma pessoa com essa condição, chamada de dislipidemia, talvez aumentar a quantidade de ovos não seja uma boa ideia para você. Já se você é uma pessoa saudável, pode comer seus ovos tranquilamente porque o colesterol não é tão preocupante quando a sua dieta já está balanceada. O único porém é realmente a quantidade de ovos que você vai ter que comprar e fazer porque eles realmente têm menos proteínas que a carne. Talvez eles sejam melhores como um complemento da dieta, mas não substitutos perfeitos, sacou? E antes da gente partir para o último alimento da nossa lista, que provavelmente vai te surpreender e é muito fácil de fazer, eu quero falar para você sobre um substituto perfeito para aqueles dias que você não está afim de cozinhar, está sem tempo, mas ainda quer comer bem e de forma saudável. Para isso você tem a LiveUp. Se você ainda não conhece as marmitas da LiveUp, você tem uma ótima oportunidade de ter na sua casa uma combinação de alimentação gostosa, prática e saudável. São mais de 40 sabores de marmitas com nutrientes equilibrados pensados por chefes e nutricionistas. E um grande diferencial é que até mesmo para você que precisa comer um pouco mais, com mais proteína, a LiveUp lançou as marmitas turbinadas. As turbinadas são deliciosas, vem com 370 gramas de comida e até 52 gramas de proteína para você bater as suas metas e garantir a sua saciedade, beleza? E o mais legal pessoal, a gente está aqui falando de substitutos para carne, também porque está caro, mas a LiveUp entrega em várias cidades do Brasil com um preço que vale muito a pena, especialmente se você usar o meu cupom. Faz o seguinte, entra no site da descrição ou nesse QR Code aqui, pega um kit de 20 marmitas que já vai ter desconto e usa o cupom Ciencia15 para você garantir 15% de desconto na primeira compra. Faz o teste aí, confie em mim que é gostoso e com um preço bem em conta para complementar suas refeições da semana. Dê um up na sua alimentação com a e vem descobrir comigo que o próximo alimento substituto das carnes é um que já está no prato da maioria dos brasileiros, o feijão. Será que ele dá conta mesmo de substituir um bifão de carne vermelha? Quando pensamos em substitutos para carne que não venham de fontes animais, muita gente tenta substituir usando brócolis, espinafre ou até cogumelos. Esses alimentos são ótimos para complementar vitaminas, minerais e fibras, mas eles não tem quase nada de proteína. Me conta aí se você também achava que cogumelo era a fonte número 1 de proteína para veganos. Nada disso. Um dos alimentos mais ricos em proteína vegetal é o feijão. Cada 100g de feijão carioca tem 21,4g de proteína, um pouco mais do que a carne de boi até, e uma quantidade incrivelmente baixa de gorduras totais e saturadas. Além de ser livre de colesterol e ter impressionantes 15,5g de fibras, algo que não existe nas carnes. Eu já falei sobre o papel das fibras em vários vídeos aqui no canal, mas eu estou preparando um especial só para falar delas, porque os benefícios são muitos. Elas ajudam na digestão, na boa formação das fezes, aumentam a sensação de saciedade fazendo você comer menos e ainda são excelentes para diminuir a absorção de colesterol da dieta. Pensando assim, parece que o feijão é o substituto perfeito, né? Mas em nutrição, nada é 8,80g. Presta atenção aqui. Proteínas são formadas por blocos chamados aminoácidos. E você precisa comer uma grande diversidade de aminoácidos para satisfazer todas as necessidades do seu corpo. Enquanto os alimentos de origem animal têm todos os aminoácidos essenciais e são considerados completos em termos de proteínas, alimentos como o feijão não fornecem todos os aminoácidos necessários. Por isso, só colocar feijão no lugar da carne todo dia não vai dar certo. Você precisa diversificar as proteínas vegetais, incluindo outras leguminosas, como lentilha, ervilha, grão-de-bico e soja, que também são ricas em proteína e outros aminoácidos. As proteínas vegetais não são de pior qualidade, pessoal. Elas só são diferentes e essa diversificação vai conseguir entregar todos os nutrientes necessários caso você deseje seguir pelo caminho do veganismo ou incorporar mais vegetais na sua dieta, beleza? Mas é fato que o feijão, além de ser uma fonte de proteínas, também tem ferro e cálcio em grande quantidade. Nesse vídeo aqui eu falo bastante sobre como você pode fazer para absorver esses nutrientes tão importantes para a saúde. E aí, sabia de tudo isso? Comenta aqui se esse vídeo te ajudou a parar de gastar uma fortuna para ter uma alimentação balanceada. Um grande abraço, lembra que a carne nem sempre é necessária e diga olá ciência. Tchau.